Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre as ações da Fage dos últimos meses. Iniciando aí pelas ações que a gente teve sobre o Rapp Fage, que são encontros que convidamos profissionais ou empresários renomados do mercado para trazerem um pouquinho sobre o case de sucesso que eles desenvolveram, abrindo espaço para outras pessoas participarem, apresentarem seus pits, oferecendo ali seus produtos e serviços. Nesse ano a gente inicia com a Ruth Moreira, no Encontro de Mulheres, banho da nossa falecida cantora Marília Mendonça, nossa querida cantora aqui de Goiás, mas ela traz ali um pouquinho sobre o case que ela está desempenhando nas suas atividades agora enquanto empreendedora também, enquanto empresária. Nessa proposta de networking, relacionamento, a gente tem também e realizamos alguns almoços às cegas, em que associados que não se conhecem participam ali de uma interação apresentando o seu negócio, o que eles desenvolveram, o que eles oferecem, ouvindo também os demais participantes, interagindo ali, trocando cartões para desenvolverem seus próprios negócios no futuro breve. A gente tem muitos cases já de negócios que surgiram a partir do almoço às cegas. Temos também, no aspecto representatividade, encontros com políticos, chamados Café Político, em que políticos renomados, deputados, que têm se destacado aqui em Goiás, falam sobre o seu sucesso, sobre as atividades que eles desempenham, principalmente no que está relacionado aos empresários e empreendedores aqui em Goiás. E também, já aproveitando, a gente está num período aí do Feirão do Imposto, que é um projeto organizado pela Conage, desenvolvido aqui em Goiás, pela FAG Goiás, com a proposta de trazermos aí uma carta de compromisso para os nossos deputados assinarem, se comprometendo a reduzirem as taxas ou, pelo menos, conscientizarem a população sobre as altas taxas de impostos que reside sobre os negócios aqui em Goiás, principalmente.